Peraí, peraí, só um bocadinho. Quando se tem um cão, quando se tem um cão é assim. Sempre é mais fácil ter um gatinho. Isto não é fácil. Se não se apobrar, não desiste. Mas, se tem uma dúvida entre ter um cão ou um gato, ainda não há tempo. Os queijos são assim. Tipo, se o gancho está um bocado de sabão, fica tudo impecável. Acho que isto não tem nada a ver com o facto de ter perdido. É uma ótima consolação. Até já. Fiquem bem, tá? Tchau. Isto não está fácil. Tchau. 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 Tchau.